Música Acho que ele bicho é choco Música Agora estamos a partir de la cuRA para Alright, vamos a dizer para Cope, cope, cope. Cope, cope, cope. O que é o que é o que é? É que ali se vê antes da água, gente. Agora esses estão sendo pequenos, mas ou menos esses são pequenos. Então, vamos fazer isso enquanto essa aplicação de nossa pésida. Bom dia, vamos fazer a camera de 70s, e vamos fazer a câmera de 50s. Depois do nosso relatório, vamos fazer a luz de 60. elaمكن que o retina se importe a cura e ou ou확te a cura a cura. Então as ferais, a cura retina, nós vemos agora que nós vemos a cura retina. Temos aqui que podemos observar as curas a cura. No ví凡 de uma cura, nos cat spendamos o infe, o mesmo que temos em cura? Aqui temos a esquerda. Aqui temos a esquerda. Aqui temos a esquerda. Então, esse sclero é muito grande, como você vê que esse sclero é muito grande e muito grande. Esse sclero é muito grande e muito grande e muito grande. E aí, vamos lá, vamos lá. Seja uma receita muito boa da liga. E se chama coroide. Com a coroide, quando temos a imagem, como eu falo, é iris. O que é isso? A gente tem uma camada de coroideira, onde tem uma camada de transversa, que tem uma camada de coroideira, e a gente tem um tipo de lento, e tem uma camada de lento. Para os outros filmes, eles falam que temos uma camada de lento, e a gente tem um camada de lento e um outro camada de lento. Essa temperatura que ele gabe por Olmos é posterior da lei. Agora a occurs na vez dhe uma máquina que us annulasse. Então, ela tem uma grande peça, pois a gente não vai dizer que a gente não vai dizer que a gente vai dizer que o mundo está falando concreto. Esse concreto tem uma peça, como você vê a parte, os concluir são concluir. E a gente vai dizer que a gente vai dizer que a gente vai dizer que é a cornea. E aí, se você lhe, ela começou a fazer o problema. Em primeiro lugar, ela é umaention de alas. Outra a partir da U.C.E. do Pupular. No Pupular, a partir da U.C.E. Mais aí, o líder pode ser comparado aos 2 olhaus ilí ensures que os dois ver dentro doida. Porque tem mais um líder, e sempre? Além disso, ele deve ser continuada a fazer Vire drink, o problema traz não gibt, outside o sicko da falta. Então, faz tudo? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Sobria e inflamação é muito complicada. Então, essas são as pessoas. Então, elas são as pessoas... Eles podem ser como se escutam e a gente não tem de novo. Eles os os seus olhos ficam pequenos e já estão ficando iguais. Eles não têm de novo. Eles têm de novo a large panorama. Eles podem ser drogas, eles têm um limite. E não dá um malvado para que ela causar Barry Bacterial Conjunctivitis. Mas as mudanças ocultão, você não precisa. Porque Bacterial Conjunctivitisуется, e Kidrasse todos os pontos, ou os problemas de jaunos, são difíceis que elas tendem algumas comente. Então, o que você vê, é muito difícil, não é muito linda, não é muito linda, não é muito linda, mas não é muito linda, mas não é muito linda, mas não é muito linda. Ou seja, o que você vê, é muito linda. Por isso, quando a gente tem uma alergic conjunctivitis, a gente tem um pouco de antialergic drop, a gente tem um pouco. A questão de essa questão é a questão, e temos a questão de verificar que essa questão é a questão de alergia. E a questão de verificar que os alergias têm uma questão de alergia. um se tem de maneira que há algum tipo de agilhe de alergia, 근ha, despertação, de maneira que há algum tipo de agilheamento de alergia, Então, existe uma questão, os anos de rurgo, é que não devemos nos mesmas. Esse número é muito clmo, o seguinte é a gente vai ter que ver se atender com energia, a gente vai ter que ver, a gente vai ter que ver se atender a gente. A gente vai ter que ver porque o tipo deika e a gente vai ser soltando com energia e a gente vai ter que ver. E aí, o que é isso? Então, os demoradores estão ainda à frente de unido, o melhor pode ter uma forma de antialergic de하겠습니다 de este tipo de вмédio. Este é um desfileiro que está curando. Quer dizer que oило, vai ter um novo jeito. O que há um cárter hoje? Mas o próximo dia com as suas plantas. Aí tem uma coisa que passou por um ciclo de repente, mas o que acontece por um período que ele estava tentando E aí Isso acontece, e é que isso acontece, é que ela tem uma alergia. Veja que a gente veja que a gente se vê muito bem. A gente vê que a gente tem que se transformar com a gente, tem que se transformar. A gente tem que fazer uma alergia que tem que se transformar na alergia. A gente tem que transformar com a células docese. A gente tem que transformar duas vezes, não tem que transformar. e depois vamos dizer 5 dias a gente fala sobre isso, e não fazemos um paciente. E elergic conjugioso é a gente fala sobre nós, Bacterial Conjuguegues. E a gente fala que osam se superar em uma situação que não se mais ativesem. Essa é a coisa que você quer dizer. A qualquer coisa que você quer dizer, tem que ser bem, não há muito mais. Não há muito mais noção. Essa é a coisa que você quer dizer, não há muito mais. Essa é a coisa que você quer dizer. O caso é que ele é um vírus. Isso é um vírus ou um vírus. quando se torna o cirurgia, se torna o cirurgia, se torna o cirurgia. Esta cirurgia é muito importante. Esta cirurgia é muito boa para que você possa ter contido. O cirurgia é uma cirurgia de corneia, e o cirurgia é muito importante. Então, se você ver, isso se vê a esclerocornial junta, ela é lal. Não é muito lal, mas a esclerocornial junta é lal. A esclerocornial junta, ela é lal, ela é lal, ela é lal. Você pode ver isso. A esclerocornial junta, ela é lal, ela é a esclerocornial junta, ela é a esclerocornial junta. A esclerocinnal junta é a esclerocornial junta com 1 e2, a esclerocornial junta é Adam F. da哎em que é uma das M Visões com quiões emOR, e a minha enfovida é um quadrância sobre isso é de outra olha. Que faria a posterior ali, que o restoOOOO menos o na foto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e de novo serão e de novo serão. Preferável ter que usar essa combinação, ou seja, se manter os dois serão especialistas. Os terreno serão, nós temos que usar o serão especialistas, mas que não tem que serão especialistas. Então, se chegaram em quase um serão especialistas, eles vão ser um pouco por ter um serão e com um serão. Essa é a questão. Então, eu vou dizer que os caceres são os antibióticos com o esteroid, ou o esteroid, ou o esteroid, e os caceres são os caceres. Ainda não há uma indicação. Uma indicação que os caceres são os caceres são os caceres. A primeira vez, o que é que é? Ela se desceram de um esterolante, que é um tipo de droga descerado. A questão de uma coisa, mas há um tipo de reciclamento, que é muito grande e que é um tipo de reciclamento, que é um tipo de reciclamento, Você vê, você vê, que o que é um tipo de reciclamento, que é um tipo de reciclamento. Como o que é um tipo de reciclamento, Os professores, os professores, estão sendo estudados por um especialista. Porém, todos os professores têm um trabalho para fazer um corpo. Todos os professores estão estudados em um trabalho para fazer um trabalho. Porém, se você tem um trabalho para fazer um trabalho para fazer um trabalho, não é possível. Por isso, a gente trabalha com a conjunctivitis, ou seja, quando a gente vive com a conjunctivitis, a gente vive com a conjunctivitis. Por isso que ainda há qualquer coisa, se você tiver a conjunção no mínimo de qualquer forma, dizemos que com todos os que não se apresentam em processo de finalização, Porque, eles vão acessar, acessar, e já estão acessando a seco de novo. Então, eles vão acessar e acessar, e eles não estão acessando. Então, os dois-nos ficarão mais acessando a doença. Muito bem, muito bem. Lá que é uma doença doença, é uma doença de alérgica, os bactérios e virais, eles são muito bem. Os dois-nos ficaram bem bem. Porém, é um tratamento distante e um tratamento que ativemos pelo menos 30 anos e um tratamento que você está em um tratamento de um tratamento, senti que você está fazendo um tratamento de um análismo com um tratamento. Mas, vocês gostem de um tratamento que não conseguem. ela está dizendo que temos que cuidar. A cornea tem que cuidar, inclusive as suas ações, que colocamos a clara, o aries e como a cornea. Até este modo, é a cornea nos sehen. E aí, o que é isso? o que é que a gente tem um problema, e que a gente tem um problema, e que a gente tem um problema, Então, a cornea é muito bem como se sente. Nós temos tudo como se sente a cornea. Mas a cornea é muito importante. Como que você vê, não tem cuidado, mas não tem alguma coisa, Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. A gente tem uma variedade de bactérias, fungal, viral. A gente tem uma variedade de tinta. Então, vamos ver, eu tenho uma variedade de histórias. A gente tem que fazer um bacto de joitão. A gente tem que fazer um bacto de joitão. Por isso, a gente tem que fazer um bacto, mas depois de um bacto de joitão, e isto é o que você viu, é a cornea. A cornea disse que a cornea é um pouco menor, e o que é um pouco menor, tem uma cornea de um pouco menor, mas é um pouco menor de cornea, e isto é um pouco menor de corneal, quando a cornea se cria o acho melhor, quando esse morre tem um corpo menor, nós temos o corpo menor. Quando nós temos o cornea, o cornea, Então, vamos ver que a corneal alçada é uma vez mais rápida. Então, vamos ver que os nossos especialistas, os nossos hospitales, eles vão fazer isso. Então, eles vão fazer isso. Então, eles vão fazer isso. Então, eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. Então de novo, você vai trear. Se superar e vai ter uma dor de atropina, com a pessoa que pode ter uma doença, ela vai ter uma doença para a saúde, ela vai ter uma doença para a saúde, a pessoa que pode ter uma doença, ela dá para fazer um trabalho de antibiótico, tudo bem, a gente pode vir aqui, a gente vai ter uma doença para nós. Como se fornecer, uma pessoa com um alçador, Então, a cornea e a alça é uma amônia, que não se desculpe, e não se desculpe, não se desculpe. Então, isso é muito importante. A gente não se desculpe, não se desculpe, não se desculpe. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, se você quiser, se você quiser, se desculpe, não se desculpe. O tipo de fruta é algum tipo de fruta. e a paradaia de corneal ulcer, é a tipo de normalidade. Por isso, o mesmo tempo, o mesmo tempo é difícil. O mesmo tempo, a gente não vê a corneal ulcer, e a gente vai fazer isso. E quando a gente não vê a corneal ulcer, a gente vai fazer isso. Então, o que é o que é o que é o que é o que é? A primeira coisa é a coronel ulcer. Conjunctivitis de corneal ulcer. Viral Infection de corneas. Viral Keratitis 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 de corneas. Viral Netsmuht datos. Então, o que você vê, não tem mais um problema, porque você vê isso não tem um problema, isso não tem mais um problema, mas não tem mais um problema. Então, você vê isso que você vê isso? Primeiro que a primeira vez, a pessoa vê que a pessoa que está com um sangue, quando você vê que um sangue como um sangue, a pessoa que está no caso, e faz mais um problema. Se não derrotou o que você não tem um problema, o que você acha que você está olhando? Se ver com a cornea, que não se sente mais ou não, o que você vê? Depois de ver com a cornea. Você vê que a cornea se sente mais ou não, o que você vê? Assim como se vocês colocam em um distrito em forma de uma forma exposta. Por isso, temos uma forma de formos. Em uma forma conjunta uma forma conjunta de uma forma conjunta, quando a forma de formos se fosse avançado, Então, quando se derrame, se derrame, se derrame, se derrame. o ramo de trono de somente, o ramo de flores, o ramo de sal, os que eles não se deixam de dar. E o tempo, os que aqueles que eles estão a fazer, eles fazem a fazer a grilla-cara, a bota-cara, a bota-cara, a bota-cara. Sou o povo, é que foi muito feliz em que o povo não se vê. Mas em que o povo não se vê, não, mas as histórias dizem que se trata a estação. Então, o trabalho é muito importante, a gente tem que fazer isso. A gente faz comente chipping. A gente faz comente chipping. No caso, no caso, no caso, não se tira a corneia. Mas, por isso, é um papel muito forte e muito forte. Por isso, se você ver, ele deu um antibiótico, ele deu um especialista para o hospital. Eles vão ver como este grupo, e aí o que eles vão ver com isso. Agora, quando você vê que algum corpo esfregado, um pouco de um corpo, um corpo principal em um corpo que tem um corpo pequeno e um corpo que tem um corpo. E que o corpo tem um corpo que tem um corpo, e você vê que um corpo que tem um corpo que tem um corpo. Então, se derrubar a esse tipo, você pode virar um fôrnico, então isso vai virar um pouco. Então, se derrubar um pouco muito bom, ele vai virar. Então, vamos dizer que a corneal alça é um pouco mais difícil. Agora, há um pouco de certo, mas não há alguma coisa. Então, se derrubar um pouco, ele vai virar um pouco. E aí E aí E aí Não se esqueça que o problema é um problema entre as doenças. As pessoas falam, quando eles naqueles, viam uma ножa, eles nos abalham algo, vem um corpo com a folha, Quando ele tiver um problema, vamos ver as grossas doenças, Então, se ele verá o que ele derrubou, ele estava pedindo as especialistas. Porém, este caso é um problema, e a gente quase não pegou as pessoas. A gente não pode deixar a minha primeira parte ou a minha primeira parte. Então, esse é um problema é de ser tão difícil. Nós temos visto a nossa examination, a slip clamp. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Você ainda não sabe que o problema é que você só pode assumir uma oportunidade, mas você sabe que o problema é que você ainda não sabe. Ou seja, alguns anos atrás e todos os dias, são a gente nos salvar. Você observa que você ainda não sabe que esse acontecimento você não sei. Não tem que vergonha, não tem que vergonha, não tem que vergonha, não tem que vergonha. Ele tem que vergonha. Isso é muito importante. Aqui tem que vergonha, não tem que vergonha e vergonha. As crianças e até as crianças negras, tem que vergonha. Por que o temos que planha pra dizer que há 9 e 2 estes um. Ou seja, os ninos estão estávamos em frente a que. Como se depois de ver, vocês estão assistindo, que as pessoas estão assistindo a TV, e vocês estão assistindo a TV também. Quando estão assistindo, eles estão assistindo a TV. Para ver, vocês podem ver essas informações. Eles estão assistindo as pessoas. Se você ver com o que você escreveu, o que você escreveu, não está na hora de deixar um bojo, não está na hora de deixar. Essa é a coisa de ver com a chokher posição. A gente parece que tem um pouco a gente. Quem tem um bojo, quem tem um bojo, quem tem um bojo. Eles falaram que o que a gente se vê que é que é o que é isso. At this time do o que é a situação? Esses são as pessoas que estão ficando bem, é que são as pessoas que estão ficando bem. Así que a pessoa tem que ter uma situação que fica mais do que fica mais do que. É isso aí. Então, isso é muito importante. Por isso, isso é muito importante. Agora, a primeira coisa é que a primeira coisa, a primeira coisa é que a primeira coisa, Então, o trabalho está completando esse trabalho. Por isso, o trabalho é que a gente tem um adversário com o adversário. A adversário é que a gente tem um adversário, ele tem um adversário com o adversário. Quando a gente tem um problema, a gente tem um problema. Por isso, a gente tem um problema. Essa é a fazer o que não é planejado. Como disse que as crianças têm um momento que as crianças, as crianças têm um momento, as crianças têm um momento, eles têm um momento que eles possam ter um momento e que ele tem um momento. Em todos os meados falaram, o que a gente não está no sentido, e não está em paz, você não está em paz. Mas o momento em que a gente não está em paz, é uma situação como o que acontece, são 8 anos. O que é que os homens estão novos que estão novos como os homens, eles não podem ficar novos como os homens. Eles não podem ficar em qualquer lugar. Então, eles não podem ficar bem. Então, nós vamos fazer isso. Os pequenos que eles estão no meio. Eles estão no meio ambiente, mas eles têm um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco. Então, nós vamos fazer isso. Então, eles estão no meio ambiente. Então, não há um grande ambiente. E aí, o que é isso? Ei, eu sei lá. Quando a escola começou, ela pediu que eu disse que ele disse que ele fez uma nota de uma nota de uma nota que ele fez uma nota de uma nota. Mas, ele deu a ver o que o artigo não está dizendo. Ele fez uma coisa muito grande. Então, o que você gostou de fazer isso? são bem. Então, se você vê que você não pode ver o número 2, a número e 1, assim para ver que o número é bem. Como as pessoas, quando elas estão estudando o edifico, elas estão fazendo isso. Estamos fazendo isso. Mas os pais estão estão fazendo isso. Então, as pessoas estão fazendo isso, há muito tempo. O tempo começou a ter asociador. O tempo de quando começou, os pais estão sendo mortos, os pais estão começando a fazer isso. Então, eu acho que é o que é o que é o que é o que é? e aí o o o o o o o Isso é muito difícil de fazer isso. Como vocês viram, vocês viram, eles viram muito estranho. As pessoas falam, vocês viram que a gente está começando a fazer isso. Então, a gente está começando a fazer isso. Então, o que é que o que a gente vê é que o que é que a gente vê é que você não pode fazer? É isso que você vê. Se você quer ver que os sellos estão na parte de morte de um do leito, ou seja, apenas você vê que esse poder de vida real, você vê, se vê, escreve, não teria nada de fazer. Então, se conseguir ser bem as coisas, você pode ter que ver que os devolveram a situação da lei, essa coisa é importante. Então, isso vai acontecer muito, porque os outros conhecimentos, eles vão ter uma cata-ra. Então, eles estão dando uma cata-ra e a gata-ra, e eles estão dando uma cata-ra e a bota-ra e a bota-ra. Mas então, eles estão fazendo a operação por 1, 2 meses. Quando a gente começa a se mudar, há um pouco de mudança, por isso não é? Mas, isso não é possível, a gente não consegue a sua vida. A gente não consegue até a próxima vez, a gente não consegue a sua vida. Então, o caso de que a gente vai fazer uma coisa muito boa, eu vou fazer uma operação. Bem, a gente vai fazer uma operação. Bem, eu vou falar muito sobre isso. Agora, vamos ver a nossa história. Vamos ver aqui a primeira parte. A primeira parte é a primeira parte. A primeira parte é a pupila. A pupila tem a reflexão. Então, a minha imagem, anterior e pelo senso, ou posterior e pelo senso, essa imagem ligue, que tendo no direto das suas mires, as luzes agregando, ela mas acabe desse. Esse tipo de reflexão é um momento de reflexão. Mas, ao início do dia, o dia ainda está em um paciente. A paciente está com uma vez que ele está novas para dizer que a paciente está com um paciente. Nós falamos muito com esse paciente. Nós estamos sendo muito a paciente. Nós temos que, somos muito a paciente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aí o 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